Música Mais uma vez, Deus me concede o privilégio de chegar trazendo a palavra dEle para o seu coração. É um momento de paz, um momento de alento, um momento de refrigério, mas acima de tudo um momento para podermos ouvir as próprias palavras de Jesus Cristo. Nesses dias estamos ouvindo tantas vozes, não é assim? As vozes dos candidatos a prefeito, as vozes dos candidatos a vereador, aí na sua cidade como aqui na minha. Então as pessoas não falam outra coisa a não ser sobre as eleições, comentam e falam das pesquisas, não é assim? Mil coisas. Mas hoje eu quero trazer para você algo tão precioso, que são as palavras de Jesus. Jesus se importa com as cidades. É verdade que o que nós vemos aqui é apenas assim um pedacinho daquilo que é o sonho dEle. Deus deseja que o seu reino venha à terra. Deus deseja que aqui na terra a vontade dEle seja feita no modo como ela é feita nos céus. Deus deseja que a sua cidade possa expressar realmente aqui na terra aquilo que é próprio do coração do Senhor. Por isso hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta em João capítulo 14. Os seis primeiros versículos do capítulo 14 de João são basilares da nossa fé. E principalmente para fazermos também um paralelo entre a nossa cidade aqui da terra e aquilo que existe do outro lado. É verdade que aqui nós temos o direito, o dever de escolher, através do voto, aqueles que vão administrar a cidade, vão governar a cidade. É verdade que do outro lado já está tudo pronto, lá tudo é perfeito de uma forma muito gloriosa. Quero ler então João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Preste atenção, a palavra diz assim, são palavras literais de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai a muitas moradas. Se se não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as vezes que eu leio esse texto, vem no meu coração um sentimento que todos nós somos apenas aqui peregrinos e forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. Aqui não é nossa morada permanente. Eu moro aqui em Belo Horizonte, mas minha morada permanente não é aqui. Eu nasci aqui. Não sei se vou ser sepultado aqui, não sei. Mas uma coisa eu sei, que todos nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. Por isso que quando Jesus falava com os seus discípulos, ele disse assim, crede-se em Deus, crede também em mim. Você que crê em Deus, Jesus está falando, creia também em mim. Ele diz, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Há um outro lugar, para os peregrinos e forasteiros, que ele chama casa do meu Pai. Ele diz, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando você lê, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. No Apocalipse você tem um mapa desse outro lugar. É uma cidade. É uma cidade santa, perfeita, gloriosa. É uma cidade que não tem esgoto a céus abertos. É uma cidade, até onde ela é pavimentada, as ruas são de ouro. Sabe o que é isso? As muralhas são de pedras preciosas. Algo que você, por maior que seja a sua capacidade de sonhar com isso, é tão pequeno diante da realidade. Ele diz, vou preparar-vos lugar. E ele diz, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo veio exatamente para trazer ao nosso coração esse entendimento. É verdade que vamos cuidar da nossa cidade. Seriamente vamos fazer as escolhas no dia da eleição, escolhendo o prefeito, escolhendo os vereadores, uma escolha séria, escolhas que têm consequências, mas agora aqui já é um pouco diferente. Ele já foi, já preparou, e ele diz, eu vou preparar. E ele diz, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu creio que nesse instante, Jesus olhava os seus discípulos, eles ouvindo as palavras dele, e ele diz, e vós sabeis o caminho para onde vou. E vós sabeis o caminho para onde vou. Naquela hora brotou uma interrogação no coração dos discípulos, e o versículo 5, diz, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. para esta cidade, há um caminho. Para a minha cidade, Belo Horizonte, tem tantas estradas que passam por aqui cortando, que trazem as pessoas para Belo Horizonte. Mas para esta cidade, só existe um caminho. Não é uma religião A, B ou C. Não. Não é a igreja A, B ou C. Não. Há um caminho só. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a esta cidade, a não ser por mim. O que Jesus Cristo veio fazer, não foi simplesmente falar de uma religião, ou trazer doutrinas, Ele veio mostrar o caminho para o céu, o caminho para esta cidade, o caminho para esta cidade maravilhosa, e que é para sempre. ninguém vai precisar colocar um tijolinho lá, porque já está tudo pronto, porque Ele preparou. Quando o seu coração fica tomado por essa compreensão, de você ser aqui apenas forasteiro, passageiro aqui, você vai viver intensamente cada dia da sua vida, vai viver com colorido, com prazer, com aquele sentimento bonito do existir. É isso que conta. Sabe, nesses dias que antecedem as eleições, o mais importante para você também é escolher entrar no caminho. Esse caminho verdadeiro, o único caminho que leva, tem o nome, Jesus Cristo. A cruz, a obra que Ele realizou, qualquer outro caminho, qualquer outro atalho, são apenas atalhos que não levam a nada, apenas a destruição. cria nessa verdade. E nós queremos conversar sobre isso. Ligue para nós. Nosso telefone está ao seu dispor. 3429 9550. Às 24 horas, você pode ligar. Queremos ouvir você, queremos dialogar com você. 3429 9550. Sabendo que aqui em Belo Horizonte, o código é 31. E amanhã, se Ele permitir, eu quero voltar nesse mesmo canal, nesse horário, para continuar, então, a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Amém.